Surgiu um desafio para mim. Sim. Porque você já foi muito desafiado nesse programa. Agora é a minha vez. O desafio de qual é a música? Você vai cantar um pagode antigo, vai pausar e eu vou ter que seguir cantando. Quero uma chance. Ah, já é pra isso? Já sou eu? Sei lá. Te levar pra onde? E guardaram e mostraram o meu desejo? E mataram o meu desejo. Ah, e mataram o meu desejo. Mata minha sede. Seja a minha nascente. Ai, eu canto muito mal. Seja a minha rede. Quero me deitar pra sempre. Ponto pra mim! Yes! Ponto para as meninas. E as meninas disparam no placar. Ponto pra você. Próxima. Me dá um beijo que eu te duro. Até choro. Me dá quente embaixo do cobertor. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso desse amor. Eu quero tudo que você tem pra dar. Seu corpo todo, seu sabor. Seu olhar. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso te amar. Tchau! Vamos, Lecote. Boa. Bora. Tá acessando a caixinha de memórias de músicas? Vai? Pode ir? Pode. Pode. E assim fujo correndo pra te ver. Deixa eu passar. E assim volto correndo pra você. Eu vou que vou. Ah, Lecote! Fundo de Quintal. Uma das primeiras músicas do fundo do nosso casamento, né? Foi. Gente, falando nisso, olha pra vocês verem como eu sou pagodeira. Tiago chamou para cantar no nosso casamento Fundo de Quintal. Aí ali eu zerei toda a minha existência da Zona Leste. Sabe, gente? Ali eu passei por um outro nível de existência. Próxima música. Louco pra te ver. Louco pra sentir. Louco pra viver a vida. Juntos outra vez. Só você e só você e eu. Vamos lá, Brasil! Vontade de falar. Vontade de beijar. Vontade de invadir seu corpo. Te fazer sentir. Tudo outra vez. Outra vez. Nesse romance. Cara, essa... Essa faz muito tempo, mas muito, muito, muito. Você me ama, né, vida? Não, não posso mais ficar sem teu amor. Eu não vivo sem você. Tudo é mais bonito quando estou contigo. Nada mais me dá prazer. Vem fugir comigo que eu te dou abrigo Dentro do meu coração. Não existe... Não existe... Eu sempre tive essa... Não existe culpa, é só um sentimento De luz e não de escuridão. Minha irmã até chora em casa nessa hora. Comprovou, comprovou. Acabei? Selo de pagodeira! Vai... Tianguinho.. E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfazendo as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração? Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero